Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo vamos abordar um erro muito comum que as pessoas cometem de copywriting focado em venda mesmo, na venda direta ali. E se você comete esse erro, é bom que você já arruma, já ajusta, porque isso vai te ajudar a converter mais. Bora lá! Qual então que é esse erro aí que atrapalha tanto as vendas quando a gente fala de copywriting? Esse erro é você não convencer, não explicar o suficiente para o seu cliente. Esse erro eu vejo principalmente em quem vende produto físico. Por quê? Porque para a pessoa, para a gente que tem o produto, que a gente trabalha com aquilo, para a gente é muito óbvio. A gente pega uma bolinha, sei lá, um negócio para passar maquiagem, um negócio para limpar a pele, é muito óbvio. Você passa aquilo, beleza. Ok, custa 10 reais e vai te ajudar a ter melhor resultado na sua rotina de skincare, na sua hora de se maquiar e tal. Ok. Só que se você colocar isso em uma página, coloca lá, isso aqui vai te ajudar a se maquiar melhor, isso aqui vai te ajudar a fazer uma boa limpeza de pele. Somente 10 reais, compre agora. A gente pensa, não, vai ser fácil de vender, as pessoas vão entender para que serve, vão ver que é baratinho e vão comprar. Mas isso é um vício, é um vício de quem vende um produto próprio. Por quê? Se você for olhar de fato ali a questão de persuasão, você tem que realmente persuadir a pessoa. Então você tem que fazer realmente uma cópia que aborde todas as técnicas que a gente fala. Eliminar objeções. Não é porque o produto é barato que você vai deixar de eliminar as objeções. Não é porque o produto é simples que você não vai falar das aspirações da pessoa, do sonho dela de ter uma pele limpa, de uma pele bonita, uma pele vistosa. Não é porque o produto é barato que você não vai dar garantia. Não é porque o produto é barato que você não vai colocar prova social, entendeu? Então eu vejo que esse é um erro muito grande de quem trabalha com cópia. É achar que as técnicas, a base do que a gente aprende de cópia, não funciona, não é necessário para produtos baratos ou produtos fáceis de vender, entre aspas. Nada muda, nada muda. Imagina assim, você tem uma bazuca que é o copywriting. O produto é barato, é fácil de vender, é uma maçã. Você vai dar com a bazuca na maçã. Nossa vida, eu preciso de tanta força? Precisa, você tem uma bazuca, destrói a maçã, entendeu? Não é porque você está olhando uma maçã que, ah não, eu vou tirar minha bazuca e vou pegar uma arminha. Porque as chances de você errar com a arminha são maiores. Eu estou querendo dizer o seguinte, se você tem a oportunidade de criar uma oferta incrível, 10 de 10 para um produto baratinho, crie. Não é porque o produto é barato ou porque ele é fácil de vender ou porque teoricamente ele é mais simples do que um produto de mil reais que você não vai com força total. É aquela coisa assim, por que que time grande às vezes se dá mal em Copa do Brasil? Porque ele entra no Campeato Brasileiro, ele vai jogar contra Grêmio, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Vai jogar com um time grande? Ele vai entrar meio já ligadão. Opa, eu tenho que dar o máximo de mim porque o time que eu vou jogar é um time grande. Quando ele vai numa Copa do Brasil, querendo ou não, ele dá uma relaxada. Ele fala, não, vou pegar o Asa de Arapiraca, vou pegar esse time lá pequeno. Beleza, um time que não tem tanta expressividade. Então eu vou entrar mais de boa. E aí o que acontece? Tem uma reviravolta. O time pequeno vai lá, entra com vontade e ganha. E é a mesma coisa de Copa para produto barato, produto simples. A gente fala assim, ah não, é um produto barato, produto simples. Não preciso tanto esforço assim e tal. Vai vender mais fácil. Não, você tem que colocar o máximo de esforço. Vitor, o time ganha de 7 a 0. É isso aí, entendeu? Se você é um time superior, se é um time maior, que realmente tem mais potencial, você tem que ganhar de 5, 6, 7 a 0. Não adianta entrar com um feio de mão puxado. E para a Copywriting de venda é a mesma coisa. Não importa se o produto é barato, se o produto é caro, se o produto é intermediário, se ele é fácil de vender, se é difícil de vender. As premissas não mudam. Tem que ter garantia, tem que eliminar a objeção, tem que fazer uma ótima oferta, tem que ancorar preço, tem que trazer inimigo comum, trazer prova social. Tudo, escassez, não muda. Aí você vai vender rios desse produto baratinho. Vai vender muitos deles. Por quê? Porque você vai estar entrando com os dois pés no peito numa solução que teoricamente seria fácil de vender. E aí é sucesso. Juntou a vontade de vender com algo que é simples de vender, você vai estar vendendo muito. Tá bom? Então não cometa esse erro de entrar meio de salto alto, mas sim entrar com muita vontade, usando todas as técnicas, não deixando nada do que a gente aprende de Copy escapar por entre seus dedos. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. E se você quer aprender mais de Copy, quer entender mais sobre outras técnicas, aqui na descrição tem o meu livro Copy Motivators. Você pode clicar no link, está realizando download de graça, e você vai aprender os 21 motivadores por trás de toda a decisão humana. Espero por lá. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.